Na semana em que se comemora o dia das mamães, duas pessoas da mesma família foram assassinadas na região. Uma mulher de 44 anos e a neta dela de 6 anos. É, elas foram encontradas mortas em uma área de mata no distrito de Santa Lucia, que é na zona rural da nossa querida Karatina, né? Agora presta atenção nisso aqui. A polícia foi lá, começou a investigar, segundo a polícia militar, o suspeito da ação criminosa. É o filho da mulher. E também pai da criança. Olha lá, maninha. Você de casa entendeu o que eu falei? Elas foram encontradas mortas. A avó e neta. Suspeito do crime. Tá no meio. Pra ser avó tem que ter filho, né? Então, avó, filho, neta. Suspeito de matar a avó e a neta. O filho. Ele foi preso em flagrante. A reportagem tá aqui, pode balançar. Nesta foto, você vê Maria Aparecida de Souza Silva, de 44 anos, e a neta dela, Ágata Ellen Silva Gomes, de apenas 6. As duas foram assassinadas com requintes de crueldade. O crime foi registrado nesta casa, que fica entre a Serra da Embratel e o distrito de Santa Luzia, na zona rural de Caratinga. O corpo de Maria Aparecida foi encontrado por familiares na manhã desta quarta-feira. Ela estava enrolada em um cobertor e tinha ferimentos na cabeça, segundo a polícia militar, possivelmente causados por um pedaço de madeira. Já a criança foi localizada quase sete horas depois. O corpo dela estava em uma lavoura, a aproximadamente 20 metros do local onde estava a avó. Consta no registro policial que a menina foi morta, provavelmente por asfixia. No local também foi apreendido um pedaço de madeira com vestígio de sangue. Diante dessa situação, a PM e a Polícia Civil realizaram apurações no local do fato e chegou a informação de autoria do filho da vítima. A equipe da Polícia Civil deslocou com o autor até a residência e no local ele apresentou lá onde se encontrava a criança, que estava morta também. A perícia realizou os trabalhos de ofício também e foi constatado que essa criança foi morta aparentemente por asfixia. O principal suspeito dos homicídios é o próprio filho da mulher mais velha e pai da criança. Ele tem 24 anos de idade. O cenário encontrado pelos policiais indica que o crime aconteceu na cozinha, já que havia marcas de sangue no chão e no armário. Em seguida, os vestígios apontam que o suspeito teria arrastado a mãe dele até a varanda e depois a área de mata, onde tentou esconder o corpo da vítima. A filha dele pode ter presenciado toda a ação. Aparentemente, a mãe dele, a senhora de 44 anos, ela foi golpeada dentro de casa, havia uma poça de sangue, há marcas de sangue pela casa. Há sinais de arrastamento, que foi para onde ele levou esse corpo para o meio do mato. Se fosse para deduzir uma dinâmica criminosa, após ele golpear essa senhora, a criança viu e ele foi e golpeou a menina também. Aparentemente, deve ter pegado e asfixiado. Não sei o modus operandi, mas tudo leva aqui que foi isso. E aí, depois, ele foi e levou a menina também para o mato, para esconder o cadáver. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tentou encobrir o crime de maneira que a ausência da mãe não fosse sentida. O homem enviou uma mensagem ao encarregado da fazenda em que ele e a mãe trabalhavam, dizendo que os dois não iriam colher o café, pois estavam passando mal. O delegado responsável pelo caso conta que o investigado é uma pessoa fria e não demonstrou arrependimento. Inclusive, estava com semblante estranho e gaguejando. No terreno da casa, foram encontrados pinos de pasta base de cocaína. De imediato, ele, muito frio, negou qualquer envolvimento no ar. Caiu em contradição diversas vezes. Não esboçou nenhum tipo de remorso ou comoção pela morte da mãe. E falava que não sabia onde a filha estava. Então, durante as entrevistas, caindo em contradição, a gente já tinha uma convicção de que ele estava envolvido no crime, devido às suas atitudes. Nós fomos juntando as peças junto com a equipe. Foi um interrogatório muito longo. Na realidade, essa entrevista preliminar que a gente faz, né? E, por fim, ele aparentemente até parece que está ainda sob o uso de alucinógeno. Ele é usuário de drogas, tá? As testemunhas lá falam que ele é usuário de drogas. No terreiro da casa, foi encontrado pinos de cocaína. A motivação da ação criminosa ainda é um mistério para a polícia civil. As investigações continuam. É triste, né? Porque tem que constar essa informação, motivação. Primeiro, autoria e motivação, né? Essas coisas precisam ficar confirmadas. Mas a gente fica pensando, né? O que poderia ser uma motivação... A palavra é essa, né? O que seria uma motivação suficiente que justificasse a ação de uma pessoa contra a própria mãe e contra a própria filha? Bom, o jornalismo manda usar o termo suspeito. Tanto que está na frase aí suspeito. O nosso repórter usou a expressão suspeito. Mas o delegado, que é treinado para ouvir pessoas, especialmente pessoas que estão num ambiente onde aconteceu um crime dessa envergadura, talvez se fosse qualquer um de nós, sem o treinamento que a polícia tem, a gente acreditaria. Assim como o dono do cafezal lá acreditou. Ó, não vamos comparecer na panha do café. Fala panha, tá? Não é colheita, não panha. Nós não vamos aparecer na panha do café, não, porque nós estamos passando mal. O que o dono do café faz? Acredita aí. Eu também acredito. Eu acredito nas pessoas. A gente que não é treinado, acredita. Aí o delegado pergunta, o que aconteceu aqui? A resposta, não sei. Se fosse qualquer um de nós, acreditar, falar, então vamos conferir o que aconteceu. O delegado, não, tem um treino estranho. Você está gaguejando, você está caindo em contradição. Como é que a pessoa vê o corpo da mãe lá e não se emociona? Não tem pavor? Aí a polícia já vai com esse treinamento, já vai, ó, quem mais morava aqui? O vizinhança fala, inclusive, ó, a gente não viu a neta dela, não. Ó, cadê? Cadê a menininha? É o quê? É a sua filha? Minha filha, cadê? Aí, conversa vai, conversa vem. O delegado diz que é a primeira entrevista, né? Faz aquela primeira entrevista geral para depois ir filtrando e colocando a informação do jeito que tem que ser. Lá no inquérito. A filha, eu lembrei, a filha eu deixei ali no matagal. Eu tenho que comentar o quê aqui, produção? Eu tenho que falar o quê aqui? O quê que eu tenho que falar sobre esse caso? Não, porque eu não tenho preparo para falar nada sobre um caso dessa envergadura. Não, eu não aguento não, é. Na semana do Dia das Mães? Não, mas a vizinhança falou que ele tem envolvimento com drogas. Ok, isso é outra parte da investigação. Isso é outra parte. A questão principal aqui é o homicídio de duas pessoas. A avó e a neta, cujo suspeito, a gente vai usar suspeito, depois ele confessou um dos crimes, né, produção? Essa informação que chegou para a gente, né? Ele confessou um dos crimes, mas a gente tem que chamar de suspeito, do jeito que está na frase aí que você está lendo na sua casa. Porque é só depois que vai rolar o inquérito, ele vai sofrer, então, as sanções lá do inquérito, vai responder tudo direitinho, vai ser indiciado, né? Depois do relatório, manda para a justiça. Lá, vai gerar outro número, o acusado. Entendendo assim o Ministério Público. Depois, se condenado a chamar de réu. A gente tem que ficar aqui driblando as palavras, mas você de casa tira suas conclusões. Olha o que aconteceu na semana do Dia das Mães. Não, e eu ontem aqui mostrando matéria, o comércio está com expectativa de muitas vendas. O que você vai comprar para a sua mamãe? Brinquei com a minha equipe aqui, né? Não dê utensílios, liquidificador, nem ferleta. É. Compre um presente para agradar a sua mamãe, vai almoçar com ela, não sei o quê. Meus irmãos são lá no grupo do WhatsApp. Vou fazer um almoço para a mamãe domingo, hein? O que você vai trazer? Ah, não, gente, eu não aguento, não. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é uma aberração. Isso é uma aberração. Não tem motivação suficiente. E o delegado usa a expressão demonstra ser uma pessoa com frieza. O delegado quem disse? Eu não digo nada. Eu só lamento. Que tristeza que deve estar nesse vilarejo, hein, gente? Foram enterradas no fim da manhã dessa quinta-feira essa vovó e a netinha dela que foram assassinadas na zona rural de Caratinga. Tem o nome dela aí, né, o David? Não tem? Maria Aparecida de Souza Silva, de 44 anos, foi enterrada em Santa Rita de Minas. Já a menina Agatha Ellen Silva Gomes, de 6 anos, foi enterrada em Caratinga. Que sentido? Agora tem o Dia das Mães pra essa família, hein? Meu Deus do céu. Você de casa, você desculpa o exagero aí, que a gente não aguenta não, tá? A gente é humano. Daqui a pouco, pitoca de mensagem pra gente aqui, ó. O mundo tá acabando. Não tem explicação, não.